Muito legal, eu tenho visto bastante também, acho que outras duas referências para mim, né, que eu lembrei agora, que você falou da parte corporal e tal, o Blue Man também, né, tem muita coisa dessa comunicação no verbal, o Maio Maná também, né, tem até a parte, tem um pouco de, a mistura do humor também, acho que é bem legal assim, né, e acho que é uma coisa teoricamente simples, né, que a gente pode, principalmente para o educador que está em sala de aula, às vezes a gente fica muito focado na parte técnica, né, a gente acaba esquecendo que, poxa, uma gracinha ali no meio já transforma tudo, né, já transforma aquilo em outra coisa, já torna a coisa mais interessante, né, para quem está assistindo e para quem está participando, né, acho que isso de ter um pouco de liberdade e pensar também no corpo inteiro, né, não só a parte, só na mão ali, na técnica, acho que é bem, acho que é uma ideia bem legal assim. Sim, e inclusive, isso é uma coisa que a gente, eu tento pensar muito, e com os meus parceiros também a gente pensa muito, parceiros de projetos, que é, a parte técnica, muitas vezes, ela é colocada na frente de tudo, e aí outras questões que são tão importantes, ou até mais importantes, elas ficam de lado, né, que é essa coisa das relações mesmo, assim, que tipo de ambiente que a gente está construindo para fazer uma aula, para fazer um workshop, né, e eu acho que no estompe isso acontecia, e é uma das coisas que eu acho que o estompe podia melhorar, por exemplo, que é prestar um pouquinho mais atenção nas relações, porque a parte técnica é ficar muito forte, e as relações ficam meio de lado, então, às vezes, a vibe entre as pessoas não está tão legal, assim, e não tem ninguém cuidando disso. Isso é também uma lição que eu levei, assim, do estompe, que é prestar atenção nas relações, que é exatamente isso, que é prestar atenção, que você pode usar o humor, que você pode usar a contribuição das outras pessoas, ver como é que elas estão, como é que elas estão reagindo, como é que elas estão respondendo, né, isso tudo ajuda muito, assim, a fazer uma experiência de qualidade. Muito legal. E, bom, a gente, como eu falei, então, a gente tem três principais públicos, né, que assistem os vídeos do Musipad e tal, que são professores de música, né, mas a gente tem também pais e educadores de outras áreas que acabam utilizando música ali, de uma forma, às vezes, até meio intuitiva, ou reproduzindo alguma coisa que já viu, e, normalmente, esses dois públicos, né, pais e educadores de outras áreas, às vezes, ficam meio perdidos e tal, não sabem exatamente como podem contribuir, principalmente com a educação de crianças e adolescentes, né. Eu queria que você falasse um pouco de como você vê isso, assim, né, como você vê esses outros, esses outros educadores, né, também, nesse processo, assim, de desenvolvimento. Achei legal você ter falado até, não sabia dessa experiência familiar, que é um pouco diferente e tal, claro, né, porque são músicos, né, mas acho que é muito legal falar disso, né, de a experiência veio desde o ventre, né, e tal, desde o útero, enfim. Queria que você falasse um pouco como você vê essas relações aí com esses outros educadores. Com certeza. Eu acho que, assim, de vez em quando é bom a gente parar e pensar pra que que serve tudo isso. Pra que que serve o que a gente tá fazendo? Pra que que serve os jogos musicais, as atividades? Pra que que serve uma aula? Porque isso, muitas vezes, resgata uma essência muito importante, assim, que eu acho que tem a ver com as necessidades básicas do ser humano, que é se sentir bem, né, se sentir bem na relação com o outro, assim. E isso é muito libertador, porque algum pai ou algum professor pode estar pensando assim, ah, mas eu não conheço jogos ou eu não sei dar esse jogo e tal. Mas, você pode aprender fazendo, você pode aprender experimentando, né, lógico que se você fizer cursos, se você fizer workshops, você vai conseguir um monte de informação. Mas, experimenta, vai fazendo, vai aprendendo fazendo e vai observando como é que estão as relações, né. Vai observando também esse lado humano, assim, porque o lado humano, eu acho que ele dá uma base muito importante pra técnica entrar. Se a técnica chega sem essa relação tá legal, vai ser a duras penas que você vai aprender, né. Então, esse ambiente, tanto na sala de aula, quanto em casa, que pode ser um ambiente duro, rígido, mas também pode ser um ambiente gostoso, de experimentação, de brincar, de... Fala assim, que sugestão que vocês têm, vamos, né, vamos experimentar que ideias que vocês têm, ah, legal, e se não der certo, ah, não deu certo, tudo bem, né, o não dar certo faz parte do processo também. E acho que o mais importante tá nessas relações mesmo, né. Muito legal, você começou a falar, eu até lembrei de algumas, de alguns educadores com quem eu conversei já, sobre algumas oficinas, você falou da possibilidade de oficinas e tal, e é, eu lembrei de algumas pessoas, assim, que tinham uma trava do tipo, ah, não, não posso fazer essa oficina porque eu sou desafinado, ou porque eu não tenho o ritmo, e não percebem isso, que, poxa, às vezes o jogo é muito mais importante, né, aquela participação, aquela abertura para o jogo, né, muito mais importante do que uma questão técnica que vai ser resolvida, né, que se houver a participação ali, né, que se houver essa entrega e tal, vai ser, aos poucos, né, ela vai sendo desenvolvida e tal, enfim. Poxa, muito legal, a gente pode, é, você ia falar alguma coisa? É, não, eu só ia comentar o que você falou, assim, que eu acho que é uma responsabilidade dos dois lados, assim, né, pela qualidade da experiência, então, tanto uma responsabilidade do participante de entrar na experiência e se doar para o workshop, se doar para a aula, e também uma responsabilidade de quem está liderando a aula de abrir espaço para as pessoas, né, porque os grupos, eles sempre têm níveis diferentes, mesmo que você pegue um nível avançado ou um nível básico, sempre vão ter níveis diferentes dentro do grupo, e o desafio para o educador, eu acho que é tentar achar um ambiente, construir um ambiente que todo mundo consiga ser desafiado, todo mundo consiga achar o que que pode aprender de uma forma confortável, né, porque senão acontece isso, as pessoas ficam com medo de se mostrar, e o erro nada mais é do que é uma, a realidade te mostrando que ali você pode crescer, né, então, dependendo de como a gente encara o erro, ou a gente pode ficar com medo e falar assim, ah, eu não quero errar, e é compreensível porque na sociedade, principalmente para os adultos, a gente não pode errar, né, mas, poxa, o erro ele mostra para a gente isso, assim, a gente pode crescer, e está aqui, ó, está na sua cara, você pode crescer aqui, então, é, acho que isso é uma postura que a gente pode adotar, né. Como educador, muito legal, e eu queria que você falasse também, hoje, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas hoje o Pedro, um dos eventos que ele promove aí é o retiro, né, de música... Circular. Circular, é isso, não errei. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho e também onde as pessoas podem encontrar mais informações sobre você, não sei se você tem um site, lembro que tinha um site, queria que você falasse um pouco desse... Sim, é, o Retiro de Música Circular foi um, um evento que a gente criou como uma consequência, na verdade, da vontade das pessoas que estavam envolvidas nos nossos eventos, porque os nossos workshops são, assim, é, workshop de duas horas, workshop de quatro horas, né, mas é uma experiência muito diferente a gente fazer uma imersão, e tanto que, é, eu, você, o Ira, Estevam, todo mundo faz imersões, e essas imersões são muito legais, né, porque a gente consegue mergulhar a fundo, assim, nas práticas. E o Retiro de Música Circular é uma imersão, é uma imersão para, para educadores, para pessoas que trabalham com música, para músicos e para não músicos também, uma imersão em dinâmicas musicais, levando em consideração as relações humanas, né, então, música para fazer a conexão entre as pessoas, para a pessoa se conectar com consigo mesma, e para dar uma pausa, assim, na correria, no dia a dia, nessa loucura que acontece, e que, às vezes, a gente precisa dar uma pausa para dar uma recarregada nas energias, né, e quem quiser pode procurar no Google, ou na internet, de maneira geral, Retiro de Música Circular, ou Pedro Consporte. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link certinho, que é só clicar e ir direto lá. E você tem um site também, seu mesmo, não? Com vídeos? Tem, tem, tem. Tem um site, quem quiser entrar, é www.pedroconsortdr.wordpress.com E aí as pessoas podem achar lá meus vídeos, alguns textos que eu escrevi, que eu compartilho também, e também queria mandar um abraço para os meus parceiros do retiro, né, que é o Ronaldo dos Santos e o Zusa Gonçalves, que sem eles esse retiro não existiu. Muito bom. Pô, Pedro, muito obrigado mesmo, acho que foi bem legal, assim, acho que o pessoal vai aproveitar bastante coisa que a gente conversou aqui. Quero agradecer mais uma vez ter parado aí um pouquinho na Grécia, tá na Grécia mesmo, de verdade, tá, gente? E é isso, você tem, não sei se tiver mais algum recado aí? Ah, eu quero agradecer a oportunidade, acho muito legal essas entrevistas, e acho que a gente tem que investigar mesmo os educadores que estão inovando, né, oferecendo coisas novas, porque é importante, né, a gente conhecer formas diferentes de pensar, novas ideias, novos jogos, e parabéns para você também, tem feito um trabalho super legal aí, super inspirador, e tamo junto. É, valeu, brigadão. Bom, pessoal, é isso aí, então, não esqueça de deixar seu comentário abaixo aqui, dizendo o que você achou aí dessa conversa. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí, gostou do vídeo? Bom, então não esquece de, antes de sair desse vídeo aqui, clicar ali em gostei ou não gostei, se você não gostou, e se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse, tá? Se você quiser ter acesso a outros materiais gratuitos meus, você pode acessar o marcosvieira.com, lá eu disponibilizo e-books gratuitos e também alguns mini cursos online 100% gratuitos, tá? É só acessar lá e cadastrar o seu e-mail para receber os materiais, tá bom? Você também pode acompanhar o meu trabalho no Facebook, na descrição desse vídeo aqui deve ter um link lá para a minha página, você pode curtir e acompanhar aí diariamente também o meu trabalho lá no Facebook, tá certo? É isso então, um grande abraço e até o próximo vídeo.